Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer esse pãozinho doce delicioso. Aqui na Bahia a gente conhece como pão farofa. Se você conhece por outro nome, deixa embaixo nos comentários que eu gostaria muito de saber. Se você gostar dessa receita, deixa aquele like. Isso me ajuda demais com a divulgação do canal. Curte e compartilha. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha maravilhosa como essa. Me segue lá no Instagram é canal dicadolá.oficial. Chega de conversa? Simbora preparar a receita desse pão maravilhoso? Simbora! Então gente, bora preparar esse pão doce maravilhoso. Aqui eu vou colocar um quilo de farinha de trigo. Vou deixar só um pouquinho gente aqui dentro, tá? Que vai me ajudar para untar a bancada. Então, um quilo de farinha de trigo. Aqui eu tenho meia xícara de amido de milho. Isso aqui vai ajudar o nosso pão ficar bem fofinho. Vou acrescentar quatro colheres de sopa bem cheia de açúcar. meia colher de sopa de sal. Um pacotinho de fermento biológico seco. São total 10 gramas. Então gente, ó, coloquei o fermento. Aí agora eu vou misturar aqui todos os ingredientes secos. Dá uma leve misturada. Então gente, terminei aqui ó, de misturar o seco. Vou acrescentar aqui três ovos inteiro. 100 ml de óleo. E aqui eu tenho água, tá? Até dar o ponto. Aqui eu tenho 300 ml de água morna. Eu vou acrescentar um pouco. E vou misturar. Agora gente, ó, vou transferir aqui para a bancada a minha massa. para a gente começar a sovar. Então gente, agora é só começar a sovar. Se você quiser, pode fazer essa receita na batedeira planetária. É só você utilizar o gancho, que dá super certo. Eu vou fazer na mão, para que todo mundo consiga fazer essa receita que é maravilhosa. Terminei de acrescentar a água. E agora, gente, é só sovar. Vou sovar essa massa aqui, gente, uns cinco minutinhos, até ela ficar bem misturadinha. Pronto. Terminei de sovar a minha massa, tá bem misturadinha. Vou acrescentar agora uma colher de sopa de manteiga. Então gente, eu vou abrir a massa aqui, ó. Vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia de manteiga. E vou sovar novamente. Vai parecer que a massa vai desandar, mas no final dá tudo certo. Isso aqui vai deixar a nossa massa bem fofinha. Pronto, gente. Terminei de misturar. Olha como tá essa massa. Olha. Bem misturadinha. Ainda sobrou um pouquinho, gente, de farinha de trigo. Porque depende da farinha, tá? Então nunca coloque toda a sua farinha e todo o líquido da massa. Você vai ir ajustando. De acordo com a marca da farinha, pode pedir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Agora eu vou colocar no bol. Ó. Vou trazer a massa aqui de novo. Vou colocar ela aqui no bol. Vou cobrir com um plástico. Um plástico filme. Um pano de prato. E vou levar minha massa pra descansar, tá? Vou fazer aquele truquezinho de ligar o forno por cinco minutinhos. Deixa esquentar cinco minutinhos. Depois eu desligo. Coloco minha massa lá dentro pra ela crescer. Aqui hoje tá frio. Então, gente, olha. Depois de quarenta minutinhos, tá aqui a minha massa. Ó, ela já fermentou. Vou transferir ela aqui pra bancada. Vou dividir em duas. Vou fazer um rolinho aqui com ela. E vou tentar dividir do mesmo tamanho, tá? Vou modelar com as próprias mãos, gente, tá? Não vou nem usar o rolo. Ó. Vou dar uma esticadinha assim. E vou... E vou modelar, ó. Vou fazer esse pão assim quadradinho, tá? Aí fiz uma vez, ó. Dobro, aperto. Vou fazer esse movimento. Eu vou fazer isso com a massa todinha. E depois eu vou fazer de novo. Então, eu vou modelar, ó. Esse pão eu vou fazer de quadradinho. Mas se você quiser... Se você quiser fazer ele redondinho, você vai bolear com as mãos dessa forma, ó. Tá? Mas o meu, eu vou fazer ele... Eu quero fazer de quadradinho. Então... Eu estico a massa assim. E, ó. Venho, pressiono. Vou fazer esse movimento aqui. Pra deixar ele quadradinho. Eu vou fazer isso por duas vezes. Pra ficar bem modeladinho. Então, gente, ó. Toda vez que você for fazer pão, você vai untar apenas com óleo, ó. Um fiozinho de óleo. É só passar por toda a assadeira. Assim, ó. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Pronto. Agora, ó. Vou pegar meu pãozinho de novo. Vou desmodelar ele, ó. Eu quero fazer ele num formato quadradinho. Então, ó. Venho aqui, ó. Aperto. Dobro, aperto. E dobro pra finalizar. Ó. E vou arrumar ele aqui na minha assadeira. Vou terminar aqui, gente. Fazer com todos. E aí, a gente vai levar esse pão pra descansar novamente. Até eles dobrarem de volume. Olha, gente. Terminei de modelar aqui meus pães. Olha como que estão. Rendeu 14 pães. Agora, gente, eu vou cobrir. Levar eles pro forno ali. Pra eles crescerem novamente até dobrar de volume, tá? Então, gente, pra farofa, a gente vai precisar de uma colher de sopa, assim, bem generosa, de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar refinado. Meia xícara de farinha de trigo sem fermento, tá? A gente vai misturar até fazer uma farofinha. Olha, gente. Olha, gente. O ponto da farofa, ó. Ó. Tá? Ele tem que ficar assim, mas ao mesmo tempo tem que ficar bem farelado, ó. Ó. Vocês conseguem ver como que tá? Esse é o ponto, tá? Então, a farofinha tá pronta. Olha, gente, o resultado do pão. Já cresceu. Olha como que estão. Aqui eu tenho um ovo. Eu vou dissolver ele aqui, ó. E vou pincelar por cima dos meus pães. Pronto, gente, ó. Terminei de pincelar. Agora, vou vim com a minha farofinha que tá aqui. Olha como que ela tá. Ó. E vou colocar por cima de todos os pães. Já coloquei meu forno pra aquecer. 180 graus. Agora, aqui eu tenho goiabada. Eu derreti ela com um pouquinho de água. Bom, gente, é só dissolver com um pouquinho de água. E agora vou, ó. Por cima aqui dos pães. Vou dar. Vou levar meus pães pra assar. Tô num pré-aquecido. 180 graus. De 25 a 30 minutinhos. Ou até os pães ficarem bem douradinhos. Olha só, gente, o resultado desse pão farofa maravilhoso. Gente, olha que pão espetacular. Vou pegar um aqui agora, mostrar pra vocês. Olha só, gente, como ficou. Está extremamente fofinho a massa desse pão. Olha só, gente, essa massa. Olha que massa maravilhosa. Ele ainda está quentinho. Olha, gente, como ficou fofinho. Olha, gente, que pãozinho extremamente fofinho. A massa deliciosa. Olha, façam aí na casa de vocês. Me conta nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.